E olha, foram identificados os dois homens que aparecem em imagens agredidos um motorista de aplicativo durante uma discussão no trânsito em plena Avenida das Américas, na Barra da Tijuca O medo fez com que esse motorista de carro por aplicativo gravasse tudo O vídeo, feito pelo celular, mostra um veículo preto impedindo a passagem De repente, o carro para em plena Avenida das Américas, na Barra da Tijuca Um homem sai e vai em direção ao veículo que vinha atrás e bate na lataria Logo em seguida, o carona, que usa muletas, se junta a ele nas agressões A briga dura menos de um minuto O alvo dos agressores foi o José Eu estava trabalhando, levando o passageiro para São Conrado Entrou um carro na minha frente, vindo da pista lateral No susto, eu freiei e buzinei Nisso, o motorista ficou totalmente transtornado Me fechando durante, creio que, quase um quilômetro O caso aconteceu no último sábado, por volta de uma e meia da tarde O carro do José ficou amassado e o retrovisor foi quebrado O caso foi registrado aqui na delegacia da Barra da Tijuca O José prestou depoimento e fez exame de corpo de delito Com a ajuda das imagens, a polícia já conseguiu identificar os agressores O José trabalha como motorista de carro por aplicativo há um ano E agora está com medo de voltar a circular pela cidade Eu pego no carro, eu começo a ficar tremendo, nervoso Eu não estou conseguindo trabalhar simplesmente isso Desde sábado Queriam me acertar A muleta foi direto na coluna do carro Próximo à minha cabeça